A CIDADE NO BRASIL O Просто Trânsito Em Cristo Jesus de praga, a igreja é a santuária branca Foi a paz na terra do encheio, pela tua boa Maria contra Foi a paz na terra do encheio, pela tua boa Maria contra Foi a paz na terra do encheio, pela tua boa Maria contra Corre entre os olhos, mas vem do coração Cada lágrima é a dor de um filho seu Cada lágrima é um pranto de emoção Preto velho já foi moço e já sofreu Com quem sabe, ele venceu a escravidão Ai, como é que ainda verá o plano iluminada Tão desprezada, por sim, aí, por sim, ô A nossa honra cada vez fica mais linda Com os conselhos da papai e do vovô A nossa honra cada vez fica mais linda Com os conselhos da papai e do vovô As lágrimas, as lágrimas de um preto velho Corre entre os olhos, mas vem do coração As lágrimas de um preto velho Corre entre os olhos, mas vem do coração Cada lágrima é a dor de um filho seu Cada lágrima é um pranto de emoção Preto velho já foi moço e já sofreu Com quem sabe, ele venceu a escravidão Mas como é que ainda verá o plano iluminada Tão desprezada, por sim, aí, por sim, ô A nossa honra cada vez fica mais linda Com os conselhos da papai e do vovô A nossa honra cada vez fica mais linda Com os conselhos da papai e do vovô No dia 13 de maio Mas a planta da liberdade sobretudo No dia 13 de maio Que a de peru acabou Foi tão grande a alegria desse dia Que em preto velho jurou Foi tão grande a alegria desse dia Que em preto velho jurou Chorou, chorou, ele chorou De alegria quando o cativeiro acabou Chorou, ele chorou De alegria quando o cativeiro acabou A presa alfa Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, chora Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro No tempo de carizão, quando tudo me partia Eu exalto a Nossa Senhora, meu filho, com a brincar do rio Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro 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 No tempo de carizão, quando tudo me partia Eu exalto a Nossa Senhora, meu filho, com a brincar do rio Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro, meu cativeiro Calhou um peito de sangue e suor E de quem morreu, por mim, magia O meu pai foi criado sem dó Minha voz sofrerou a Maria Eu desci no cantinho do mundo O chupone já tava acesado Algo me escutava os gemidos Enquanto o cativeiro, em palavra Algo me escutava os gemidos Enquanto o cativeiro, em palavra Minha voz sofrerou a Maria Minha boca rogava a Maria Mas eu vejo meu cativeiro, essa luz Deitando dentro de uma vez Mas eu vejo meu cativeiro, essa luz Deitando dentro de uma vez Agora ela chora Chora, meu cativeiro, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro, meu cativeiro Mas acabou, cativeiro, acabou Mas acabou, cativeiro, acabou Música Música Música